Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Cachã, viu-se envolvido em mais uma polémica. O membro dos DNA e o ator João André, que participou na série da TVI, Morangos com a Sucar em 2005, envolveram-se numa discussão na saída no meio da rua, na zona de Belém. O site da nova gente entrou em contacto com a ex-Muranguito, que nos explicou o desentendimento. Não sabia que a pessoa em questão era músico, percebido pois pela conversa na dita situação, começou por nos confessar o eterno kik dos morangos. Segundo nos conta, o mal-entendido teve por base um estacionamento mal feito por parte do namorado de Bárbara Bandeira. Ele estava estacionado em segunda fila e estive à espera que ele tirasse o carro durante 15 minutos. Eu estava com muita pressa, contou. João André refere ainda que Cachã foi extremamente inconveniente, contudo, não foi mal educado. Eu até lhe devo ter chamado para porque ele estava a querer alongar sem tirar o carro. Não estava a facilitar de todo. Estive a conversar frente em frente com ele. Tratei-o por tudo. Diz-se. Ele referiu qualquer coisa como deves ter mais calma. O ator, que trabalha agora como professor de expressão dramática, afirma ainda que anos não se conheciam. Não conheço o nome do rapaz. Conheciam-a de vista. Esse conhecimento deve ter sido recíproco. Terminou, dizendo que Cachã também o reconheceu da época em que brilhava na televisão. A discussão não se prolongou durante muito tempo e não houve confronto físico de nenhuma das partes. A discussão não se prolongou durante muito tempo e não houve confronto em que brilhava na televisão.